Canal Manolo Games! Diversão e informação pra você! Este canal apresenta conteúdo voltado aos consoles, games em geral. Aprenda Linux, o sistema operacional dos hackers, saiba o que eles sabem. O sistema operacional Linux é o sistema usado pelos maiores hackers da história da computação, além de ser usado para fins científicos pela NASA. O assunto de hoje é Atari 2600 Gameplay! Cinco minutinhos de pura nostalgia dos anos 80! Aproveite as dicas do nosso vídeo, um abraço e obrigado! Fala aí Manolada do Youtube, beleza? Sejam bem vindos ao canal Manolo Games, eu só disse com vocês mais uma vez... O videogame é Atari 2600 e o joguinho é o Habit Transit. O que que ele é? Você é um coelhinho e você tem que fazer uma missão. Dá uma olhada aí como que funciona. Eu sou aquele coelhinho, bonitinho, simpático né? Vou ter que chegar aonde? Cheguei na tartaruga, agora vou ter que pisar em todos esses... Esses obstáculos aqui né? E eu tenho que ser ligeiro porque... O carinha lá não quer deixar eu... Eu descer né? Pronto! Consegui! Então pessoal! Escuta! Olha lá! Encontra a namoradinha dele e o filhotinho né? Fala sério! É... O que acontece? Esse joguinho aqui ó... Pra época dele ele foi muito jogado... Porque era um joguinho simpático ó... Tá vendo? Coelhinho pulando ali que é coisa mais negra que um coelhinho pulando... Né? Mas o cara não tem dó né? O cara mata a gente lá né? Sacanagem né? Pô! Pronto! Consegui! Então pessoal! Olha lá vai nós! Olha aí vai continuar! Não sei se vocês perceberam, mas parece que a coelhada lá aumentou, não aumentou não? Ai, que maria, já morri de cara. Vou tentar passar mais uma vez aqui, tá? Nossa, não sei nem como que eu fiz isso. Sério. Não, eu morri. Bom pessoal, então por enquanto é só, né? É, o meu recorde ali foi 6.380 e esse joguinho aí o pessoal jogou bastante também, né? Porque assim, é simples, é só pular ali e fazer ponto, né? Pessoal, por enquanto é só, fico com Deus, um abraço, é nóis, uma nolada, uhul! Aproveite agora para deixar o seu comentário e clicar no joinha. Você também pode se inscrever no canal e colocá-los nos seus favoritos. Obrigado!